Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Boa tarde, nobres pares. Hoje eu queria parabenizar o prefeito Etinho. É uma das grandes lideranças da Araquara, eleito com quatro mandatos. Foi deputado estadual, foi presidente do PT, foi ministro da comunicação. Então, é um prefeito que está deixando marcas em Araquara. Marcas. É um prefeito que pertence ao PT, que tem quatro vereadores nessa casa e tem dois deputados, duas deputadas estaduais. Não é pouca coisa, não. Eu, vereador Aloysio Boi, é muita coisa. É um prefeito que trabalha 24 horas. É um prefeito que trabalha 24 horas. É um prefeito que pensa diurnamente nessa cidade. Então, eu queria parabenizar esse grande líder, grande líder, porque não é fácil, não é fácil, não é fácil ganhar quatro vezes. Quatro vezes. Então, a política é a arte de juntar. Edinho, meus parabéns. Que Deus te ilumine e te abençoe. Essa pessoa que eu admiro muito, essa pessoa que, desde os quatro mandatos, eu estou com ele. Eu acho que a política é assim. A política é você ter que ter lado. Você ter que ter lado, você defender o teu lado, certo? Passamos momentos muito difíceis, muito difíceis, mas nunca estávamos de pé, juntos. Então, é isso daí. Política é a arte de juntar. Parabéns, Edinho. Parabéns, Edinho. Sou fiel a você. É igual o Corinthians. Sou fiel a você. Sou fiel, Corinthians, ao PT e ao Edinho Silva. Hoje, eu gostaria de destacar o empenho e a união dos vereadores dessa Casa de Leis, do que diz a respeito ao apoio às entidades do município que necessitem de nossa atenção. Por favor, pode iniciar a apresentação do slide. Nessa segunda-feira, ao lado de vereadores de distintos partidos, isso que é bonito, distintos partidos e com distintas ideologias políticas, viu, Linel Carlos Assis. Tivemos a oportunidade de realizar uma visita técnica, pastor, ao Centro de Pesquisa e Tratamento das Deformidades Bucofaciais, o CDFACE. O CDFACE, né, vereador Rafael, é referência em todo o Brasil no que diz respeito ao tratamento de deformidades bucais, faciais e atende pessoas de baixa renda. O CDFACE é uma instituição sem fins lucrativos que há quase três décadas, há quase três décadas, realiza um trabalho fantástico junto a pacientes de todo o país. infelizmente, nós vivemos uma sociedade que é movida, infelizmente, nós vivemos uma sociedade, vereador Gerson, movida, acima de tudo, pelo lucro, onde as instituições que são comprometidas com o bem-estar, o cuidado daqueles que mais precisam, só que mais, são as que mais têm dificuldades em se manter. Por isso, é muito importante a união desta Casa em prol dessas entidades. E quero destacar o simbolismo dessa visita da Câmara ao CDFACE. Como exemplo, como exemplo, vereador Carlão, da boa política, não é, vereador Hugo? Que devemos sempre buscar vereadores com atuações, ideologias, das mais distintas, deixando toda e qualquer diferença de lado para lutar conjuntamente em prol de nossa Araraquara. Pode encerrar a apresentação do slide. Por fim, quero informar também que amanhã, às 11 horas, todos os vereadores estão convidados no gabinete da presidência. Teremos mais um exemplo prático, mais um exemplo prático de boa política. Vamos receber representantes das entidades Vila Vicentina, que faz um trabalho excepcional, você conhece, você conhece, Carlão, você está sempre lá também. Gerso, Lar São Francisco de Assis, que trabalho maravilhoso, e o Lar Antônio de Camargo. Conto com a presença dos nobres pares. Eu acho que nós temos que, no ano passado, essa casa também fez um gesto. Nós temos que fazer outra vez, fazer esse gesto, ajudar essas três casas que fazem um trabalho maravilhoso para a nossa sociedade araraquarense. Muito obrigado e uma boa noite. e uma boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí